Agora é 10h30 da noite de sexta, isso é o início da minha viagem para São Paulo e consequentemente para o Hopi Hari, daqui a pouco eu estou indo para a rodoviária buscar o Madeirano que chega aqui meia noite, aí um amigo meu vai lá buscar a gente, a gente vai para a casa dele, esperar até as 6 da manhã para ele levar a gente para o aeroporto. É agora que começa essa coisa, vamos lá! Ai meu deus, tem um Madeirano dormindo aqui, eu vou acordar ele. Tá na hora cara, tá na hora. Ah meu deus, Madeirano, onde estamos? Isso mesmo, minha experiência de pegar voos não foi tão feliz, principalmente na vez que eu fui para a Campus Party quase perdi o ônibus, é exato, perdi o voo. Mas agora, veja só a maravilha da tecnologia, do check-in pelo celular, é uma maravilha, não precisa de papel, não precisa pegar uma fila gigante e desnecessária para despachar sua mala, para eles quebrarem todas as coisas dentro. Então assim, na teoria, a bagagem de mão deveria ter um limite de 5kg, está pequeno, mas tem mais de 5kg ali. Para vocês terem uma noção, a bagagem dele está mais leve que a minha, veja só vocês, estou levando pedras na minha. Tijolos também, vou fazer uma casa em São Paulo, vou fazer uma casa em São Paulo, vamos mudar para São Paulo. Que horas que é o nosso voo, mano? É, daqui uma hora. Olha só, então vai ser uma hora de depressão aqui, esperando o voo, espero que não caia, mas na verdade não vai cair, afinal, vocês estão assistindo esse vídeo. Na verdade, na verdade, pode, pessoal, pode, vai que assim eles resgatam o cartão SD resgatado de voo, que explodiu. É isso aí, nos vemos em algum lugar daqui a pouco. Sessões, senhoras e senhores, o nosso tempo de voo é de São Paulo, com Goiás, foi estimado em 40 minutos. Ai meu... Acabou de cair uma gota. Cheguei vivo dessa vez, né, porque tem outro voo ainda. Eu acho que não está dando para me ouvir direito, mas enfim, aquelas pessoas lá atrás... Não, aquele é o Vanderano e o Fernando, eles não querem aparecer, mas enfim, é isso aí. Agora a gente tem que achar um ônibus para ir para o metrô, olha só que beleza. O cara mora aqui, o Fernando, e não sabe como faz para voltar, olha só que maravilha. É isso aí, nos vemos em algum lugar. Meu Deus, a gente chegou na casa do Celso, olha só que maravilha. Eles estão todos aqui, mas ninguém quer aparecer, então todos têm vergonha. Só o Vanderano, o Vanderano é legal. Ele é legal. Ele vai crescer. Agora tu leva alguém aqui. Eu sou o cameraman. Hã? Eu sou o cameraman. Segura então. Estou filmando mais o Vanderano, cara. Ele é a estrela do show. Vamos tirar o Vanderano TV. E agora, o que a gente vai fazer? Não sei, cara. O que horas são? Se for meio-dia, a gente vai comer. Tem que ficar segurando mesmo aqui? Agora é 11h02, me devolve. Vou levar pra mim. A gente pode ir de escada, é legal. A gente tem que ir no elevador de surfiço, porque o outro elevador, ele tá com um problema. Ele não funciona. O que quebrou? Você quebrou o elevador, Celso? Mais ou menos. Você é gordo. Por isso que você não quer aparecer no vídeo. Uhum. Todos vocês vão achar que o Celso é gordo. Eu não sou gordo. Não, não sou. É. Só tenho vergonha. Vai ser o papel. A gente tá indo... Onde a gente tá indo? Aonde a gente tá indo? A gente é de Morumbi. Fazer. 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 Vai pra uma pirária amanhã, na verdade. Não percam. A gente vai entrar no elevador mais apertado. Quatro pessoas no elevador, que não cabem quatro pessoas. Ninguém sai. Ninguém entra. Ai meu Deus. Socorro. Gente. Cortou um. É um zero. É um zero aqui. Porra. Cara. Gente. Tá muito apertado. Olha o Celso aqui. Não é tão gordo assim. Ele é um mais pequeno da dele. Sim, ele é um anão. Ele tá com uma bota? Tô. O cara tá com uma... O cara tá com uma botina. Eu tenho um metro e setenta e nove. Quase um metro e oitenta. Eu tenho um e oitenta e quatro. O mandeiro tem dois e cinquenta. É. E cinco. Não para. Você apertou errado. É de verdade isso. A gente tá no tempo. Porra. A gente tá... Vamos. Meu Deus. Tem uma árvore aqui. Meu Deus. Tem uma árvore aqui. Socorro. Quanto tempo até lá? Quinze minutos? Então beleza. A gente se vê em quinze minutos. Amém. Amém. Também favourite de vocês vocês. E agora? Ganhar, deni doze! Go, ganha! E agora? Sim. Doze minutos! Boa! 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 Nossa, a gente ganhou! Olha isso, a gente ganhou! É isso aí, Celso. É isso aí. Fala um negócio do Fernando, tá lá? Cara, você tem que segurar nas paradas. Você não pode soltar, ela sai voando. O Fernando quer jogar uma coisa de corrida. Olha só, que coisa bonita. E aí, Maderano, o que você está achando? Eu quero sentar em algum lugar. Ah, é? Você não quer jogar esse jogo? Não, porque eu vi ela não me cabe. Olha só. Ai, meu Deus. Socorro. Achei que você curtia umas rodonas. Eu não curte. Peneuzão. Ah, dá pra fazer um economic coach. Dei a lua. Ah, deu super certo isso. Quem será que vai ganhar? Deste lado temos o Fernando, um carro azul, perdendo, obviamente. Deste lado temos o Celso e seu carrinho rosa. Subimba pra caralho. Eu não me soujou, tava na réu, meu caro. Meu Deus. O carro do cara tava na réu. Olha só, o Fernando está na frente do Celso. Agora o Celso passou. O Fernando, meu Deus, tá muito frenético. Agora o Celso tá na frente novamente. Ele está em primeira pessoa. Fernando, continua em último lugar. Que feio, Fernando. Enquanto isso, o Celso lidera de uma forma fenomenal em primeiro lugar. E deste lado temos o Mandeirando que não tá jogando nada. Olha só que desafio. Celso, dê chance pros outros jogadores, cara. O Fernando aqui tá em último lugar. Que feio. Ele é uma humilhação para a nação. E o Celso ganha o jogo. E os Mandeirandos continuam aqui não jogando nada. Olha só, seu ônibus é muito legal, Mandeirando. Que coisa bonita. Como você se sente tendo perdido e não podendo continuar amamentado desse sonato? Não chore, Fernando. Você vai ter sua chance de brilhar. Nem que seja com a sua oleosidade. Vai, Celso. Tem que mirar certo, cara. Ai, meu Deus. Você tá gostando do ticket. O que você ganhou, Celso? Vai, Fernando. Fernando, você é muito ruim, cara. Você é muito ruim, cara. Olha só. Vamos ver. Quanto ainda. Tem de saldo nesse negócio. Eu não sei onde que é, cara. Ah, é ali. É ali, mas tem gente. E eu quero. E pelo outro lado. Tem pessoas ali. Vamos ver. Ai, meu Deus. Não tem muito. Não tem muito. Eu não sei o que a gente vai jogar agora. Mas vai ser uma das últimas coisas. O que a gente vai jogar? Cadê eles? Eu não tô achando eles. É bom que é fácil de achar eles. Porque o Manderano tem 50 metros de altura. E dá pra identificar de longe. Ele. E assim, olha eles ali. Manderano é um exímio atirador de elite. Como vocês podem ver. Enquanto isso, tem pessoas ali que não querem olhar pra câmera. Manderano demonstrando a ação frenética com sua expressão. E saindo muito bem. Está com um score perfeito. Não, errou nenhum tiro até agora. Não vai atirar no santo amigo. Vai, Manderano. Vai, Manderano. Vai, Manderano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Derrou. You fail. Eu tô cansado, cara. Eu já joguei pump. Hoje. Mas ninguém filmou. E eu posso jogar mais uma vez. Eu tenho que jogar mais uma vez. E demonstrar a minha falta de habilidade. Porque o que acontece. Eu gosto de DDR, mas DDR não funciona, só funciona punk. E o que me resta é jogar punk, que tá indo gente lá. Agora eu tenho que esperar, porque eu sou idiota. Vamos jogar. Tô ligado, aqui não vai ter crédito. Mandeirano, é com você, Mandeirano. É isso aí, acabou a nossa ida na Hot Zone, agora a gente vai descansar e comer um pouco. Tô sem fôlego. Eu tô sem fôlego, cara. Oh meu Deus, tá barulho, então fudeu. Já é outro dia, obviamente, estamos descansados, prontos para ir para o Hop. Olha só, estamos esperando o Fernando, e lá atrás são Mandeirano e Celso enquanto a gente aguarda o nosso ônibus. para a partida. Ele chega a 8h45, agora é 7h45, tem uma hora de espera. Vai ser uma hora demorada, mas eu acho que vou com a pessoa de mim ali até mais. Meu Deus, esse sol, alguém me ajuda. Depois de uns 40 minutos na fila, a gente conseguiu entrar nessa merda. E olha só que maravilha, os melhores brinquedos estão funcionando. Por exemplo, a torre, o Evolution, a Montanha-Ussa. Não é Montezuma, senão a gente vai embora. Mas aí vai dar para se divertir. Eles estão ali na frente, Mandeirano, dois Fernandos, Vitor e Celso. O Rafael não veio, ele ia me entregar uma coisa. Eu quero matar ele. Porra! Fudeu! Espararam o alarme do barco. Tá roubando o barco, gente. E agora sumiu. Bueno. Rosio, vou depender! Bom dia. Jair Grupo. Resebida. E aí Queimla. Ó, Миçam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu quebro minha clavícula Meu óculos Meu óculos Ninguém sai Meu óculos Meu óculos Meu óculos Meu óculos Socorro Meu Deus Meu óculos Meu óculos Cara, eu sempre caio aqui É você subir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Olá Meu Deus CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Caramba CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus! Eu não sei onde eu sou! Eu não sei onde eu sou! Fernando! Vai, Fernando! Vai, Fernando! Olha que animal! Para, mulher! Vai quebrou! Ah! Olha isso! Olha isso! Cadê eles? Cadê eles? Eles estão apressados ali! Não para! Não para! Olha pra cima! Meu Deus! Ajuda, porra! Ajuda! 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 Meu Deus! Calma! 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 Caramba! Meu Deus! Ajuda! 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 Boa! Caramba! Esse é o Mandeirano! Sofrendo! Depois de rodar 200km por hora nesse troço! Meu Deus! Cara, ele está muito mal! Eu acho que ele vai morrer! Mandeirano! Tá na bad! Tá mal aí! Chegamos a conclusão que você quer se divertir no parque, você tem que fazer... A divertida! É... Eu gostaria de poder dizer que essa viagem pro rock foi épica, mas não dá. Mais da metade do parque estava fechado, com quase todos os brinquedos legais ativados. Os poucos brinquedos abertos, as filas eram tão grandes que você chegava a ficar 4 horas pra ir em um brinquedo. O Celso e o Victor compraram um VIP pra conseguir ir na Montezum. O que é ridículo, porque você tem que pagar 25 reais pra ficar numa fila de meia hora, ao invés de uma fila de 4. Horas. Risos. Não adianta nem reclamar sobre a falta de brinquedos, porque eles dizem que no site tem um calendário com tudo que não vai funcionar no dia. A gente conseguiu usar uma promoção que saiu 40 reais por pessoa, então nem foi assim tanto prejuízo. Afinal, como deu pra ver no vídeo, até que deu pra se divertir um pouco. Mas não chega nem perto de como eu me diverti das outras vezes que eu fui pro rockhary. Infelizmente, o parque tá tão decadente que chega até a ser triste. Os funcionários são tão poucos que quase todas as nossas janelas estão fechadas, nem sorvete tem. E os poucos funcionários que ainda trabalham lá são estressados e mal educados. O ambiente tá mal cuidado, com alguns lugares bem sujos. E nada parece funcionar direito. Só não tá mais sujo que o chefe. E as lojinhas? Ha, as lojinhas. Na verdade você fica até sem vontade de comprar nada, mas se você resolve comprar alguma coisa, nas poucas lojas que ainda tão lá é tudo tão caro que você vai até se assustar. Por isso pense mais 5 vezes antes de ir pra lá. E se você for, não deixe de levar comida e dinheiro, senão você vai morrer de fome e de sede. Não dá pra dizer que eu tenho vontade de ir pro rock novamente, e não se ele continuar desse jeito. Infelizmente eu tenho que dizer que o rock deixou de ser um lugar mágico, pra se tornar um lugar trágico. Na verdade você fica também. Nossa pera inteira. Colar! Corar! Colar! 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 O que é isso? 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 O que é isso?